Oi, eu sou o David. Bem, agora nós vamos falar, e eu praticamente nem vou abrir o CISPRO e o plugin, para destacar nesta aula algo muito importante que todo profissional BIM tem que entender e tem que conhecer, que é o BIMandate. O que é o BIMandate, David? BIMandate é o Manual de Modelagem BIM. O que ele tem a ver com o orçamento? Tudo a ver com o orçamento. Por quê? A quantificação de determinada modelagem tem que partir de uma premissa da equipe de orçamento. Vou falar de novo, não sei se ficou claro, se eu me expressei direito. Mas veja bem, você modela de acordo com o que o seu orçamentista quantifica. Se o seu orçamentista quantifica rodapé por metro quadrado, você tem que modelar de forma que o plugin leia em metro quadrado. Ou a tabela do Revit leia em metro quadrado. Se a janela, por exemplo, ou a porta, o seu orçamentista orça por unidade, então tudo bem, unidade, qualquer programa BIM levanta a quantidade. Mas área não é um negócio tão simples assim. Apesar de ser simples, por largura e altura. Beleza, tem programa que não calcula isso. Tá legal? Então, o que acontece? É necessário que a tua modelagem... Tá bom? Aquele problema das faixas, por exemplo, de forro. É um problema. Tá legal? O problema do vão da porta da esquadria acima de 3 metros quadrados. Em alguns lugares é 2, mas 3 metros quadrados. Tá certo? Aí tem a questão do requadro. Ah, tem um requadro agora. Acima de 3 metros quadrados, não desconta o vão para a mão de obra. Ok, mas aí ele cobra por metro linear do requadro. Irmãozinho, isso não é simples. E a modelagem em projetos Revit segue essa premissa de quantificação do orçamentista. E todas essas regras, que são dezenas, talvez centenas, eu não contei ainda, mas acho que são centenas, sim. Elas devem ser compactadas, organizadas, compiladas num caderno, numa pochila, num manual que nós chamamos de BIM Mandate. Ok? Simplesmente assim. Fui claro? Aí, alguns exemplos de material que você pode ler que tem alguma coisa sobre o BIM Mandate. Vamos começar aqui pelo FDE. Todos esses materiais são públicos, obviamente, e eles são super importantes. Tá legal? Alguns são manuais em si, como o do FDE. Vamos aqui em fornecedores, catálogos técnicos. Ele vai abrir essa aba aqui. E aqui embaixo, tem acessos catálogos técnicos, clique aqui. É que é uma inscrição, eu já me inscrevi. Então, eu vou entrar aqui. Tá certo? Consultar, download tabela, não. Consultar cadernos técnicos. Pronto. Aqui, ó. De cara, você já vê os três manuais BIM. Meu irmãozinho, o BIM Mandate é isso aqui. O manual do template é esse, o manual das famílias é esse. Ou seja, para eu trabalhar para o FDE, olha aí, órgão público. Você que é do órgão público. Presta atenção. Tá? Para você, para o projetista, trabalhar para a Fundação para o Desenvolvimento e Educação de São Paulo, em modelos BIM, ele tem que seguir esses três manuais, irmãozinho. Irmão, é show de bola esse material. Tá certo? Parabéns mesmo à Fundação. Porque é um trabalho de primeira linha, colocando a educação, a área técnica da educação de São Paulo. Show de bola, 100%. Tá legal? Então, eu aconselho você que está, seja você contratante ou contratado, tá legal? Prestador de serviço ou contratante de serviços de engenharia e arquitetura, que estão entrando nos dois grupos, que estão entrando no mundo BIM e querem conhecer mais sobre manuais técnicos ou BIM Mandates, começa por aqui que tá show de bola. Fechado? É necessário uma regra. Aí, o que acontece? Eu, digamos, eu sou um escritório de arquitetura, fiz, segui os manuais, entreguei ao FDE, o FDE vai analisar segundo que regra? Ah, que regra do manual, irmão. E não é só nomenclatura. Nomenclatura é uma pequena parte, tem todo um sistema de modelagem por trás, construção das famílias, posicionamento, níveis, expressão gráfica, tabelas e N coisas. Você tem que ler esses manuais, tá? As Béia tem os fascículos BIM, que tem fascículo 1 e 2, muito importante pra ler, é uma leitura legal, pra quem tá começando, pra quem quer conhecer um pouco mais. E a As Béia é uma instituição de peso, que fez dois guias muito legais, tá? Aí, de lá, você vai tirar algumas coisas sobre os manuais de modelagem BIM. A BDI, que fechou, cadê a minha BDI? A BDI aqui. É porque, se eu não me engano, a BDI, ele cobra por esses guias aqui, ou... Mas, olha, tá aqui a página, ó. BDI, páginas BIM, você requer um cadastro, mas enfim. De qualquer forma, você entra aqui no site, procura mais informações, deve ter por aqui, eu não sei como é que eu cheguei aqui. O processo de projeto BIM, classificação da informação, quantificação, orçamentação... Esse caderno aqui tem 60 e poucas páginas. É muito importante, de gente séria, Suzuki, Leuzin, aqui o Iquetânia daqui, não. Eu acho que é do outro. Bom, de qualquer forma, a BDI, esses manuais são fantásticos para serem assimilados pra quem tá estudando BIM. E aqui, do SEBIC também... Não, aqui é do Catellani, esse aqui é do Catellani. É um excelente material pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Isso aqui é fundamental, são manuais super legais, tá certo? Essa coletânea aqui tem BIM para construtores e incorporadores, volume 1, 2, 3... Esse aqui é um excelente material, requer um cadastrozinho, você envia e recebe na sua casa. Tá legal? Então, ficou a dica aí. Isso é muito importante porque você precisa. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Você é um escritório que tem aí 10, 15 funcionários. No próximo ano, tem uma expectativa de dobrar o número de funcionários. E aí, como é que funcionam as novas contratações? Em BIM, ok. Projetos em BIM. Aí, o cara chega, ó, já fiz curso A, curso B, fiz o curso C, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Beleza, mas ele sabe na metodologia de modelagem de lá de onde ele aprendeu. Quando ele chega, você entrega o BIM mandate do escritório, tá certo? Para ele e ele vai modelar de acordo com aquela norma técnica do escritório. Entendeu? Isso nivela e ele deixa lá fora os vícios e as formas diferentes de modelar do que o escritório aplica. Ok? Então, BIM mandate, tanto para empresas privadas ou não, ou, aliás, empresas públicas ou não, tá certo? Ou seja, as privadas, escritórios pequenos, médios e grandes, tem que ter uma norma de modelagem BIM. Ok? É um dos serviços que eu mais me dedico e dá um trabalho imenso, porque varia de escritório para escritório, tá certo? Escrever esse manual é um trabalho que a gente faz aqui também, porque é fundamental para qualquer processo de implantação BIM ou BIM mandate. Ok? Fica a dica, então. Começa a ler esses materiais que ele é muito importante para a sua formação. É isso aí. Valeu! Ei! Compartilha suas redes sociais, irmãozinho. Ensina o nosso canal e marca lá o bilotinho para quando eu postar novos vídeos. Ok? Valeu, então. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!